Bom, e o nosso assunto agora, digamos assim, é um tanto inusitado. Gastronomicamente inusitado, né? Exato. O baguncinha, o tradicional lanche vendido nas ruas de Cuiabá e também a maionese temperada se tornaram patrimônio cultural e imaterial dos cuiabanos. Eu acho que é uma unanimidade, né? Não há quem não prove, não se delicie e goste do baguncinha. Tanto que uma lei foi aprovada na Câmara de Vereadores e assim garante esse reconhecimento para o famoso lanche de rua. Vamos conferir na reportagem de José Porto. A gastronomia é uma das maiores riquezas do povo cuiabano. Mas quando falamos em comida de rua, ninguém pensa em outra coisa se não for o famoso baguncinha. E claro, com a maionese temperada. Essa dupla é tipo o arroz com feijão. Aliás, o vereador Adê Vair Cabral, do PTB, autor do projeto de lei que transformou o baguncinha e a maionese temperada em patrimônio cultural e imaterial, reconhece que além do almoço e o jantar, o baguncinha é outra refeição importante para os cuiabanos. É um produto raiz. Até eu fiz um levantamento, depois das duas refeições, o almoço e a janta, é o segundo produto mais consumido aqui em Cuiabá. E é um produto nosso, por isso que nós fizemos esse projeto, tornando-se patrimônio cultural e material da cidade. A ideia de promover o baguncinha e a maionese temperada foi justamente por ser uma comida vendida nas ruas e acessível às pessoas de todas as idades e classes sociais. Você encontra ele nos quatro cantos de Cuiabá. Se você for no Péu do 90, você encontra, qualquer rua que você virar, você acha um treino vendendo baguncinha. Se você for no Santo Isabel, você acha. Se você for no CPA, você acha. Se você está no centro da cidade, você acha um baguncinha. Desde a criança até o idoso gosta do baguncinha. Patrimônio cultural e imaterial é quando uma prática, tradição ou algo que é comum a uma comunidade se torna único e de grande importância para o conjunto da própria sociedade. No caso do baguncinha e da maionese, não são novas invenções de sanduíches e molho, mas uma forma de fazer, de reinventar uma comida que é muito apreciada. Esse reconhecimento do baguncinha e da maionese temperada como um patrimônio cultural e material dos cuiabanos, claro que colocou esse lanche em um outro patamar. Se ele já era muito apreciado, imagina agora. E a lei agradou em cheio quem trabalha com alimentação nas ruas da capital e, é claro, ganha a vida vendendo baguncinha. Adalton Souza trabalha com lanches há 39 anos e mantém uma barraca de baguncinha bem no centro de Cuiabá, na Rua 13 de Junho. Seu Adalton, tem muito tempo fazendo lanche, hein? Muito tempo fazendo lanche mesmo, viu? Bom, e hoje eu quero conhecer o seu baguncinha. Esse lanche agora é patrimônio cultural e material. Vamos mostrar para nós? Vamos, vamos fazer ele lá. Muito procurado esse lanche, viu? Vamos fazer ele agora. Vamos lá, mostra para a gente o que vai no baguncinha, como é que se faz o baguncinha. O baguncinha, vai o hambúrguer, vai o bake, a calabresa, a salsicha, o presunto, o queijo, ovo e salada, alface e tomate. Vamos lá mostrar para a gente como é que faz esse lanche? Vamos lá fazer. Vamos falar agora dessa baionese temperada, porque ela também virou um patrimônio cultural e material. O que tem essa maionese? Tem algum segredo? Como é que é isso? Eu também queria saber, porque o pessoal gosta tanto da maionese, que eu que produzo ela, não sou tão fã, que nem a galera procura. Primeiro pergunta. Você tem lanche? Mas tem maionese temperada? Tem, então eu vou levar. Se não tiver a maionese? Se não tiver, ele vai para frente, ele não para. Não vai levar nenhum baguncinha? Não vai levar, ele não vai querer parar para comer. O que tem nessa maionese para ela ser temperada? Geralmente ela é meio verdinha. O que vai nela? Ela vai o tempero verde, vai salsinha, coentra, cebolinha, e a gente prepara ela, bate ela no ficador, e põe mais alguns ingredientes, põe mostarda também, para ela ficar mais gostosa. Cada um tem um segredinho. É, cada um tem um segredinho também. Das ruas da capital, a maioria das pessoas que trabalha na noite com alimentação, ou simplesmente ama o sanduíche, aprova essa homenagem ao baguncinha. É um reconhecimento muito grande, para quem trabalha na noite, sabe como é difícil. Isso aqui é só na nossa cidade mesmo que tem. O que fica mais gostoso é a maionese temperada, que o cuiabano gosta. É apreciável, é apreciável pelo pessoal, todo mundo gosta. A maioria dos cuiabanos gosta muito de baguncinha. Você come quantas baguncinhas por semana? Como é que é isso? Por semana eu como uns dois. Agora só falta a sanção do prefeito municipal, para que a lei do baguncinha se torne uma realidade. E já tem mais ideias, para promover o nosso baguncinha com maionese temperada. Nós podemos até sugerir o poder público, o executivo, a fazer durante uma semana, ou um dia por mês, o anual, o festival do baguncinha. produto cultural pode ser feito. E nós vamos sugerir que cada vez mais intensifica a divulgação do produto nosso, um produto daqui de Cuiabá.